O 10 de setembro ainda amanhã Os caras da ZAG diminuindo a velocidade Acelera, acelera, mas não vai Não, mas a minha elis está quebrada Estou com vontade da elis só Olha a minha elis A minha elis já passou perto Olha a minha elis A minha elis já está avando Acelera, dá umas batidas agora mesmo Para fazer barulho Quer que bata na asa? Não, o cara está louco Pegar na mão Olha, ele vai pegar na mão Pegando na mão, pegando na mão Olha, mas isso que é da mão Isso aí é da mão mesmo Olha lá, soltou tudo Isso, belo Nossa, que dedo índice que você tem Olha lá, estava sem as pá de calda Estava sem as pá grande É, estava só a casa de calda Quem ele virou, criou a rotação Que ele foi para o amor Assim, olha A parede de calda que ele virou Faz essa volta aqui Olha lá, só os cotoquinhos Ele estava aqui agora para segurar ele Não, ele pôs a mão, né? Só a mão está segurada Então, olha, não tem esse cotoquinho Estou bem durado Aí, ele pôs o outro Cortou o outro Mas depois, pô, estou de volta Caralho, está lá, só os cotoquinhos 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 Os dedos assim Dura que aí, até para pilotar é difícil Só assim, está assim Caralho, é cada uma É um negócio assim Saiu da... Olha o posto, mano É É, eu vou falar um posto Porque eu acho que eu vou se preocupar Só para poderem ver assim Ele está filmando ele Perseguindo ele, você não é problema Falou o canal? O gente que se viu Falando morro O carro não existe mal Não, não é? É, o carro não, não é? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Como está com o motor na frente aí? Não, não Não, não Não, não Não, não A metade, só Tem que fazer um caça-raposa nesses caras aí, ó Pode dar uma ericada da puta nesses caras Pau Aí Uuuu Vocês gostam de aprontar, né? Ah, achei a bosta Nossa 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 Agora sim Agora tem que descer no mergulho e no parafundo, tá vendo? Nossa Fudeu Nossa Fudeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho Caralho A gente Fudeu A sua A sua A sua anda mais do que a... A sua também a sua Não tem nada Que diferença Não tem nada Não tem nada Que diferença, hein? Vamos embora Tchau, corpinho Tchau, corpinho Vem 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 Quase pegou o poste Quase encontrou Vem Vem Sumiu Sumiu Você olhando pra cima assim, ó Subiu de tão... Céu azul Aqui são É um minuto Você não via mais um helicóptero, maluco De tanto que subiu Esse helicóptero subiu no meu pai, meu 2km, 3km foi pouco Não é, Marcelo Sumiu o helicóptero do mundo Sumiu até acabar a busca O vestido tem que ser E aí caiu Não sabe até onde Mas o cardal está em ódio, cabelo Fui do... Fui do Pardal Fui do Pardal Fui do Pardal lá no centro do Pardal Fui do Pardal Fui do Pardal Fui do Pardal na bancada Fui do Pardal estava aqui, estava aqui Fui da bancada, mano Mexendo no... Ai do caralho Do 450 para deixar nervoso Zé Luiz Pinheiro, caralho e tal Mexendo no... 450, hein? É de cinzinha de cauda de plástico Mas não foi esse que o Pardal perdeu? Não, foi o que era todo dentro da mão dele Liga só Ai do caralho Mexendo lá Aí ele está segurando o controle aqui, ó Essa porra dessa chave aqui, ó Torre no torque touch Libera o motor E volta o motor Aqui está a chave, certo? Está a chave Correndo aqui assim, ó Os caras mexendo Parece que ela não está indo Não está indo Não está indo Ai quanto Caralho Aqui é a Aida, ó Aida 1, Aida 2, o coletivo vai subindo assim O que aconteceu? Ah não está indo, não está indo O negro lá mexe daqui, mexe lá Ele mexe, eu mexe, eu mexe, eu mexe Só parece que ele tem planilha Ele mexe O Pardal até saiu fora, velho Mentira, passou de galga e a régua Para pegar passo e tudo Vamos ver agora, tá? Porra, mas não está bem calmo, hein? Está saindo de cima, tá? Não sei, não sei Bateu uma facinha Uh, na hora Por que? O Aida estava batido Já no 2 O Aida estava doido O 2 é o mais Mais rotação que tem Mano, juro por Deus, é Bota, bota Vai dar um pezinho, só Não vai voar E aí, mano, o que está acontecendo com esse pé? O que está acontecendo com esse pé?